O aumento da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade infantil são dois avanços inegáveis da saúde no Brasil. Mas essa área ainda está no topo da preocupação dos brasileiros. A superlotação nos hospitais e a dificuldade de acesso a cirurgias são exemplos do calvário enfrentado pela maior parte da população. O financiamento das ações em saúde permanece um desafio. A parcela do orçamento federal destinado ao setor gira em torno de 8%. É inferior à média mundial de 11%. Nós não podemos continuar sobrecarregando os municípios. Eles não suportam mais essa carga de despesa em relação ao setor de saúde. O governo quer construir equipamentos, quer levar equipamentos aos municípios, mas não contribui para o custeio, para a manutenção, para a oferta do serviço essencial de saúde pública ao povo brasileiro. O governo federal, para resolver o problema, precisará ampliar o financiamento do SUS. Os municípios não terão condições de garantir essa assistência de maior complexidade, articulada em redes regionais, etc., se não houver maior porte de recursos do governo federal. Alguns parlamentares já falam em ressuscitar o imposto do cheque. Eu mesmo estou apresentando uma proposta, que é uma espécie de nova CPMF, mas com um percentual menor, mas que todo mundo participe, que eu vou chamar, inclusive, de lei Adib-Jatene, que é uma maneira da gente garantir saúde para todos e o bom cumprimento do Serviço Único de Saúde, que é o SUS. A questão do financiamento envolve também os planos de saúde. O Brasil é o único país com modelo gratuito e universal, em que os gastos privados, 54%, superam o volume aplicado pelo poder público, 46%. Na Grã-Bretanha, país que inspirou a criação do SUS, o governo responde por 83% das despesas totais de saúde. Este especialista defende o fim dos benefícios fiscais, que financiam o sistema de saúde suplementar. As empresas que cofinanciam planos de saúde para os seus trabalhadores e os próprios trabalhadores que cofinanciam seus planos de saúde podem abater grande parte desse volume investido no imposto de renda. Nós temos um sistema público que serve a 100% da população e um sistema suplementar que serve a 25% da população, mas já consome igual volume de recursos e, em grande parte, recursos esses de isenção fiscal. Provavelmente, nós não somos um país rico o suficiente para financiar dois sistemas paralelos de saúde.